MC dedê, MC charada, MC guri, MC charada, certo? Dá aquele jeitão, velho? Mas se pá, quando eu passar ela vai me olhar Vai sim, aí que eu vou ter que lembrar Que na escola não dava bola E a minha filha me fez chorar Chorar pra quem hoje o mundo deu volta Ela quer me colocar O menininho que andava a pé e morra Só que hoje tem a tal da nova minhota Fico feito esporte, achei de tatu negu Acha que pode ser que eu vou além Foi Mauá e se não gosta, sei que te incomoda O menininho que andava a pé e morra Só que hoje que é só porque nós tá na moda Fico se incomoda Sabe quem tá na voz É os moleque foda Guri também é foda Charada é foda Foda, foda, foda Foda sim Não tornei um pouco preocupado com o Paul Pitches Pois no passado eles me deixaram triste Julgaram e falaram que eu não ia conseguir E a revista olha pra mim E de navi Aumenta o som e não quero saber de nada Carada é uma viagem de indicada Falando bem ou fazendo mal É por mim o pau Não tá suave na quebrada É o toque O menorzinho que acelera a necessidade Só que ficou o Zé Portinho Quando viu na porta de raja Loque Estacados na lote Vem por vinho e dança E é o toque O menorzinho que acelera a necessidade Só que ficou o Zé Portinho Quando viu na porta de raja Loque Estacados na lote Vem por vinho e dança Vem por vinho e dança Todas as quebradas Todas as favelas aí É nóis Pega a receita, filho